Com o meu governo, a posse e o porte de arma de fogo começou a ser uma realidade. Todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. Começou essa semana uma campanha de desarmamento lá bem ao norte, no Canadá. E vocês sabem que a arma de fogo é uma garantia para a sobrevivência das suas famílias e uma questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. E aí Abertura